Jogo rápido! Se você trabalha com VS, trilha sonora, sonoplastia ou qualquer coisa que envolva inserir um áudio no Reaper, será que você já pensou, seria legal se existisse alguma função que tudo que eu inserisse já fosse normalizado automaticamente? Pois é, é possível, claro, é o Reaper. Eu vou mostrar como é que você faz. Primeiro a gente tem que escolher que tipo de normalização você quer, porque você pode normalizar de várias formas. Então vamos aqui apertar interrogação para o menu internacional das ações. Vamos digitar Normalize e quanta coisa a gente pode fazer em relação a normalizar. Então a gente tem que escolher uma ação. Por exemplo, a gente quer normalizar os itens ao 0 dBp, ou seja, no máximo possível antes de clipar. Você quer que ele abra um menu para você escolher o que você quer que ele faça em relação a normalização. Você quer normalizar menos 23 lux, o que é bastante saudável, dá para a gente trabalhar. Você vai ter que escolher que ação é essa. Para o tutorial nesse vídeo, eu vou colocar essa primeira aqui, Normalize Items to 0 dBp, para ele chegar no 0 dB. Você vai testar depois com calma e ver o que é que mais fica para as suas necessidades. Então a gente vai ter que criar uma ação. Vamos aqui em New Action, New Custom Action, ou Nova Ação Customizada. Vamos colocar um nome qualquer aqui, por exemplo, Inserir Normalizando. Bom, a gente vai ter que primeiro, ele já inseriu a ação que eu estava selecionado, normalizar itens a 0 dB. Mas eu preciso que antes disso, eu insira a função de inserir um áudio. Então é justamente a função Insert Media Files. Duplo clique, vou colocá-la aqui em primeiro lugar. Ou seja, quando a gente rodar a ação, ele vai pedir para achar o arquivo de mídia e logo depois vai normalizar tudo que entra a 0 dB. Simples assim. Aperto em OK e está faltando a gente colocar uma tecla de atalho para essa ação. Então eu vou atrás dessa ação aqui, geralmente está nessa aba Custom aqui, tudo que a gente conseguiu fazer. Está aqui, Inserir Normalizando. Está faltando uma tecla de atalho, vamos clicar em ADD. Vou digitar, por exemplo, Ctrl I. Não sei se tem alguma coisa aqui. Não. Então Ctrl I vai ser a tecla que eu vou apertar a combinação para fazer toda essa mágica aqui. Vou fechar, vou apertar a tecla de atalho, Ctrl I. Ele já abre uma janela para a gente escolher o que a gente vai normalizar. Escolher uma pasta aqui. Pronto. Eu vou selecionar essas quatro guitarras aqui. Abrir. E olha só, elas foram inseridas e todas estão normalizadas a 0 dB. Como é que eu provo que elas foram normalizadas? Se eu apertar Ctrl Z, ele vai voltar a uma ação, que é a ação de normalizar. Ctrl Z, esse era o áudio original. Ctrl Shift Z, elas foram normalizadas. Canal Ripper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor dó do mundo.